Marshall, Sky, Zuma, Robo, Chase Levante e brilhe! Acorde, seu filhote! Legal! Vamos nos preparar para outro dia de diversão com a Patrulha Canina! Filhotes têm tarefas todos os dias, iguais a você! Vamos começar! Clique na imagem azul da tigela de comida para alimentar o filhote Um café da manhã saudável vai me ajudar a ficar preparado para o dia Use o dedo para arrastar a tigela de comida da esquerda para a direita para pegar a comida que cai A tigela está cheia! Hora do café da manhã! Uau! Delicioso! Está na hora de escovar os dentes do seu filhote! Clique na... Clique na escova de dentes na pia para começar Arraste para escovar para frente e para trás Arraste para escovar para cima Arraste para escovar em cima Você conseguiu! Limpou cada um dos dentinhos Sem cares para mim Hora de lavar as patas dos filhotes Clique na imagem azul das patas dos filhotes Vamos passar as patas dos filhotes na água para ficarem molhadas Clique no dispenser de sabão para ensabuar as patas dos filhotes Uau! Veja quanta bolha! As patas parecem limpas Vamos enxaguá-las agora Hora de secar! Clique na toalha e arraste para frente e para trás nas patinhas Bom trabalho! Minhas patas são ótimas! Esse filhote precisa de uma boa escovada Clique na imagem da escova de pelos Clique e arraste a escova sobre o pelo bagunçado do filhote Obrigado! Eu me sinto ótimo! Antes de colocar a roupa, vamos conferir o clima Clique na... Que dia mais ensolarado! Clique na imagem azul da roupa para abrir o guarda-roupa Esse filhote precisa se vestir para hoje Clique na seta para ir para a próxima atividade Estou bonito e pronto para o resgate Você conseguiu! Esse filhote está pronto para a ação Agora é hora de ir para o farol para pegar nossa missão Clique na imagem azul do farol Tem um ninho de passarinho no topo de uma árvore alta no quintal da senhorita Marjorie Mas a senhorita Marjorie está preocupada que os ovos possam cair da árvore Chase, dirija até a casa da senhorita Marjorie Voe com seu drone até o topo da árvore e garanta que os ovos fiquem bem Vire à esquerda! Agora já está perto! Está dirigindo bem! Vire à frente! Tem alguém na beira da estrada! Você conseguiu! Colocou uma nova galinheta na sua coleção! Isso sim é uma roupa! Cuidado com os obstáculos na estrada Arraste para a esquerda ou direita para evitá-los Vá em frente! É esse caminho! Bom trabalho! Vire à esquerda! Sim, esse é o melhor caminho! Está indo muito bem! Vire à direita! É esse caminho! Bom trabalho! Vá em frente! Agora já está perto! Está dirigindo bem! Vire à esquerda! Nesse caminho! Vire à direita! Vire à esquerda! Agora já está perto! Está dirigindo bem! Vire à esquerda! 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 Belo voo, Chase A senhorita Marjorie está contente que os ovos estão seguros E o passarinho também Vamos brincar um pouco antes de dormir Arraste o disco voador para lançar o filhote Hora de encerrar o dia Vamos entrar Clique na seta para ir para... Deu Dê um banho de espuma no filhote antes dele ir dormir. A sujeira desapareceu. Agora clique nas bolhas para estourá-las. Muito bem! Todas as bolhas sumiram igual a sujeira. Clique no secador de cabelo para secar o pelo do filhote. Clique na seta para ir para a próxima atividade. Obrigado por me ajudar a me limpar e me secar. Clique na imagem azul da tigela de comida para alimentar o filhote. Foi um dia puxado e esse filhote está com fome. Use o dedo para arrastar a tigela de comida da esquerda para a direita para pegar a comida que cai. A tigela está cheia. Hora do jantar. Clique na imagem azul da roupa para abrir o guarda-roupa. Clique na seta para ir para a próxima atividade. Clique na seta para ir para a próxima atividade. Arraste para escovar para a frente, arraste para escovar para cima, arraste para escovar em círculo. Você conseguiu! Limpou cada um dos dentinhos. Meus dentes estão super limpos. Hora do seu filhote dormir. Clique na imagem azul da cama. Clique na imagem azul da cama. Clique na imagem azul da cama. Clique na cama do filhote para começar. Clique no interruptor para desligar a luz. Boa noite! Durma bem! Clique no interruptor para ascovar 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 para ascovar. A CIDADE NO BRASIL